Agora, 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 eu vou agir Agora, agora, eu vou agir Agora, agora, eu vou agir Agora, adianta ter tudo que o mundo oferece Se o que eu acho mesmo um dia oferece E ainda não esperto, não pode eu estar Descute o quanto a tempo acende a paz Se morrer perdido, não terá jamais Eu vou agir, agora, eu vou agir 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 E a vida, ninguém vem ao pai É um chequeiro de desvida Aceita o que sempre obedece E a firma que tem dois caminhos Legenda por Sônia Ruberti